Música Trazer o esporte para o ambiente escolar foi uma iniciativa da 10ª Companhia Interativa Comunitária, 10ª SICOM, que fica na zona oeste da capital, com o intuito de melhorar a vida social e acadêmica dos alunos. O projeto Guarani de Jiu-Jitsu funciona há dois meses em três escolas da rede pública de ensino do bairro da Alvorada e já tem conquistado bons resultados no que se refere a comportamento e disciplina na vida dos estudantes. A gente pegou alguns alunos com comportamento ruim em casa, dentro de sala de aula. Então foi feita uma seleção dessa parceria da Polícia Inventar com a direção e foram selecionados os alunos com mau comportamento para a gente fazer esse teste. Então, dentro do tatame, trabalhamos a disciplina referente à arte marcial e acrescentamos um pouquinho mais referente ao projeto C da Polícia Militar. Então, aí trabalhamos os alunos em relação à disciplina deles e nós estamos tendo bons resultados na sala de aula. Os professores chegam a nos falar que os alunos melhoram. Atentos ao empenho dos filhos no tatame, os pais comprovam as mudanças depois que eles passaram a frequentar as aulas de Jiu-Jitsu, que acontecem no contraturno escolar. O desenvolvimento na escola e em casa o comportamento deles mudou muito, tiveram mais disciplina. Eles eram muito desorganizados, agora não. Eles têm mais, como é que eu posso te dizer, eles já se policiam, eles já não fazem mais certas coisas que faziam antes. Esse esporte sempre vem trazer uma boa coordenação para a criança, ela influi também nos estudos. Geralmente a criança, como ela quer praticar o esporte, a gente oferece que para te fazer o esporte tem que tirar boas notas. Então ele procura sempre tirar boas notas para poder ficar no esporte. Com o esporte, ele tem que ser dedicado melhor para tirar boas notas e assim continuar no Jiu-Jitsu que ele pratica. Segundo o capitão da Polícia Militar, Arthur Alencar, a integração da Polícia Militar com a comunidade ajuda a formar cidadãos exemplares na sociedade. O projeto visa justamente isso, tentar fazer as pessoas enxergar a polícia de uma outra forma, ou seja, a gente conseguir entrar na escola, na família, de uma forma esportiva, para que a gente possa dar uma outra imagem daquela que geralmente se tem da polícia, de prisões e propriamente o trabalho da gente. É uma forma de tentar colaborar com a sociedade para que ela mais para frente não nos dê o trabalho como a gente está tendo hoje. Ou seja, a gente trabalha a criança para que futuramente essa pessoa venha nos ajudar. Ou seja, é um trabalho a longo prazo para que futuramente a gente tenha uma sociedade melhor, consequentemente, um ambiente melhor para nós mesmos trabalhar. Ou seja, trabalhar a sociedade agora para daqui a alguns anos a gente ter uma sociedade que, digamos, tem um pouco mais de disciplina, seja através de diversos projetos que a polícia tem, como o ProERD e, entre outros, esses de Jiu-Jitsu. Ou seja, é uma forma de disciplinar um pouco mais a nossa juventude para, quando adulto, a gente ter uma pessoa com a cabeça mais aberta, inclusive com uma visão diferente da polícia militar. Música